A população não está nada interessada nessa briga entre Vladimir e Rafael Diniz sobre o convite que Rafael fez para que Vladimir debatesse com ele. Sabe o que a população quer? É o grande debate com todos os candidatos. Eu pediria aqui, inclusive, que as principais redes de televisão do nosso município revissem as suas posições de não realizar os debates. Esse debate, sim, é que o povo de Campos está esperando. Agora, quanto que Vladimir fala de Rafael e o Rafael fala do Vladimir, quando um fala do outro sobre essa questão dos desafios deles, os dois têm razão. Porque, realmente, o Vladimir não aceitou o convite do Rafael. E Rafael também, por sua vez, não aceitou o convite do Vladimir para ir às ruas debater com o povo. Fique esperto. 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 Fique esperto.